Dá tempo, meu diretor, recado, telespectador, hein, chutelão? Bora almoçar, Nico! Comida simples! De um jeito que eu gosto. Um pedaço de angu aqui também me atende, hein? Bom, carninha cozida. Banana. Ah, Gabigol, vai reclamar da banana que a pessoa colocou no prato. Depois que o Cruzeiro ganhou, o Gabigol ficou insuportável, né? O Cruzeiro podia perder hoje de novo, né? O Gabigol volta ao normal amanhã, mais humilde. Bora almoçar, Nico? Bora! Comida muito simples, banana da terra com lombinho no vinho seco. Cadê a salada de alface que ela falou que tá ali? Que salada de alface? Ela já comeu? Hã? Como é que ela mandou a foda depois que ela já comeu a salada? Então põe o outro. Ah, a alface ela mandou no outro prato. Ah, pega e vai colocar. Tem gente que não mistura, não, né? É. Eu gostei. Lombinho no vinho seco, aí, Lamonier. Plena quarta-feira? Ah, é rica? Gilcilene Araújo, rica? Onde é que você tá rica? Qual bairro, qual cidade é rica? Plena quarta-feira? Aí o Lamonier comendo aquela farofa ali de domingo ainda. Requentado, né, Lamonier? Aí fala nesse salada que conversa, né? Esse almoço não pode... O que que é isso? A salada lá, ó. Qualquer... Eu só não gosto desse negócio que eles falam, pimenta e biquinho, eu não gosto desse treino, não. Boa tarde, Nicomets. Tudo bem? Tudo jóia? Todos os dias, na hora do almoço, assistimos o Balanjeral. Esse é o nosso almoço de hoje. Meu Deus, é mais. Ô, milionário Elias. É esse é o nosso almoço de hoje, acompanhado de uma limonada. Ó, e aquele limão galego tá originalzão, o laranjão. Esse jornal e esse apresentador são nota mil. Obrigado, obrigado. Um abraço pra você e para o Lamonier. E aí... Elias e Gilênio da Atalaia, que não te conhecem pessoalmente, naturalmente. Vai passar lá, se você conseguir almoçar lá, vai ser um prêmio, porque ele tá marcando o almoço pra mim lá tem mais de quatro anos, antes da pandemia, ele marcou até hoje. Se você conseguir, é... Aí, ó, nosso Deus do céu! Hoje é que dia? Quarta-feira mesmo? Hoje é quarta-feira mesmo? Oi, Nico, boa tarde. Como você tá? Tô bem. Amo quiabo desse jeito aqui, ó. Como você tá quiabo frito? Aqui é a Giovana. Estou aqui vendo a TV Leste. Ah, diz o Gabigol que o quiabo tá cru. O Flacuzinho vai perder hoje, viu, Gabigol? Estou aqui vendo a TV Leste. A melhor de Minas! Obrigado! Quarenta anos da TV Leste arrebentando aí, ó. Bom, mando um abraço para o meu irmão Gabriel. Tem um Gabriel lá também, ó. E minha mãe, Elisiane. Os amores da minha vida. Fala do bairro Vitória. Bora almoçar? Meio da asa. Aquilo é pra pingar, né, Lamoni? Isso aqui é tipo aquele limão galego. Deve ser. Um ovinho cozido. Que rango top, rapaz! Aham! Nossa! Saladinha bruta. Não pode faltar. O outro não come salada. Tá falando isso. Um abraço, Nico, e pra todos da sua equipe, em especial, ao cara que passa as mensagens. Sou o Vitor de Vigolândia. Eduardo Vitor. O nome dele é Valber. Valber. W-A-L-B-E-R. É um dos caras mais cultos que tem aqui na minha equipe. É esse cara que passa as mensagens aí. Não, ele é culto, não é oculto, não. Oculto não, rapaz. Culto de cultura. Ele é inteligente. É. Ele lê muito também, né? Beijo pra ele. Valeu, Eduardo de Vigolândia. Depois você pode escrever o nome dele, Valber. Boa tarde, Nico. Tudo bem com vocês? Nico, canta parabéns pro meu esposo, Nivaldo, que está fazendo aniversário hoje. Nasceu em outubro e é gente boa. Nós e todas a família estamos ligados no BG. Somos do Santa Rita. Parabéns a você. Essa data, querido. Muitas felizes. Viva o Nivaldo lá do Santa Rita. Iracique tá mandando. Próxima. Esse já tá na sobremesa. Boa tarde, Nico. Eu sou a Nívia do Jardim Pérola. Vim parabenizar a todos vocês do Balan Geral. Que Deus te abençoe sempre. O calor está demais. Meu marido Rodrigo está tomando um açaí pra refrescar. É, vida boa. Valeu, Rodrigão. Um beijo pra você, Nívia. Boa tarde, Nico. Aqui é Yasmin. Passando pra desejar uma boa tarde. Uma ótima semana a vocês e toda a equipe. Meu pai, sempre acompanha o seu jornal. E agora, tradição passou pras filhas. Como é que é o nome do seu pai, Yasmin? Fala aí onde você tá também. Qual bairro, qual cidade. Beijo no coração do seu pai. Viva a Yasmin. Viva os ensinamentos aí dos pais. E o de pai pra filho. E aí Tchau, tchau.